Tudo que é na história agora, eu comecei a me questionar. Como por exemplo, os 300 de Sparta. Cara, não tinha um bunda mole, tá ligado? Só os caras brabos mesmo, entende? Porra, na minha rua, bicho. Sabe o que eu fico pensando? Se eu e meu amigo Tigas... Meu amigo Tigas é um amigo meu que ele tem essa parte da frente da boca, um pouco pra frente. Eu falei dele do meu show Só Agradece, eu queria voltar com ele no show do ano que vem. Porque ele tem uma boquinha assim que ele fala, e aí rapaziada, firmeza, tranquilo? E aí eu fico imaginando aí meu amigo Tigas sendo convocado pelo Leônidas de Sparta, falando, atenção 300! A gente, aú! Temos uma guerra pela frente! Aú! Eu, Tigas, Tiago Ventura e mais 297! E eu ia falar, salve... Ô Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Aí a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, a gente já vai, né? É Leônidas, aí o Tigas tá na dúvida aqui porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí. E a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente... A gente nem treinando tá, eu queria saber aí como é... É, conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se você tá perto ou não. Falou, ok, então, se é 300, gente... Pô, é... Numa dessas a gente já tá indo forte, né? É 300 contra o que? É 150? Ele fala, um pouco mais. Fala 300, fala 300. Big, fala 300 que não é guerra. A guerra geralmente é... É 300 contra 300. Falei, Leônidas, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Pouco mais, Leônidas? 600. 600, 600, 600. Que é dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, vamos pra casa, Netflix, relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais do que, Leônidas? Tá falando... Uns 1.200? Que aí já é 4, não sei nem se dá. É, eu também não sei nem se dá pra mim, não, Leônidas. Que se eu ando com ele... E pra ele não dá, já sobrou o deles pra mim, né? É, Leônidas, não dá não, velho. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média não pra dividir por 2, pra dividir por 3. Vou chutar alto, hein, Leônidas. Aí quanto o quê? Uns 3 mil? Porra, Leônidas, que aí já é 10 pra cada, aí fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer girocóptero, tem que... 10 pra cada é foda. Guerreiros! Seramos 300 contra 30 mil persas. Ô, Leônidas. Ô, Leônidas, é quanto a quantos? Guerreiros, seramos 300 contra 30 mil persas. Ô, Leônidas, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir, não, velho. Acabei de noivar. Acho que já deu certo. Já deu certo. Queria que vocês aproveitassem o show. Eu quero que vocês aproveitáveis. Hoje em dia, eu quero que vocês conhecimento. O que é isso?